Olá, olá pessoal, beleza? Tudo certo? Olha só que legal! Chegou a sua vez de ser um empreendedor, ter uma ferramenta aí no White Label sendo sua, podendo colocar a tua marca e fazer do jeito que você quiser, vendendo pelo valor que você quiser a ferramenta, ou seja, é sua. A gente entrega tudo pronto pra você e você só tem o dever de vender e faturar todos os meses, divulgando e vendendo para as empresas que precisam de ferramentas de multi-atendimento. É isso mesmo! A ferramenta é aquela que com um, simplesmente, um chip só, você consegue oferecer para a empresa 5 atendentes, 5 departamentos e muito mais, tá? Tem muitas funções bem interessantes e essa ferramenta pode ser sua hoje mesmo. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo um contato do nosso suporte pra que você que tem interesse em um empreendedor, ter essa ferramenta pra você, pra você vender ela para as empresas e faturar todos os meses, você vai cobrar. E o lucro é seu, 100%, tá? Então, você que tem interesse aí de ter um negócio desses, clica ali na descrição, chama no suporte lá pra você estar negociando os valores e tudo mais, tá? Mas é bem acessível, chegou a tua oportunidade de faturar todos os meses aí, tá? Ok? Com ferramenta do WhatsApp. Então, olha só, vou mostrar a ferramenta aqui no layout dela um pouquinho, falar um pouquinho sobre ela e depois, claro, todas as dúvidas, se você quiser marcar uma videochamada ali pra conversar, ter maiores entendimentos sobre a ferramenta, só clicar no link lá, tá? Vamos pra tela. Olha só, pessoal, chegamos e estamos aqui na ferramenta. Essa aqui é um modelo de ferramenta que você vai receber uma igualzinha a essa. Se você quiser começar a empreender hoje mesmo e faturar aí no marketing digital, vendendo ferramentas do WhatsApp de atendimento, multi-atendimento. Olha só aqui, estamos no setor de atendimento, tá? Só desfoquei aqui as pessoas pra não ter, né, aí não ficar aparecendo, mas aqui vai aparecer um botão, pessoal, de ir aguardando quando a pessoa chama, tem o atendendo quando você está conversando com as pessoas, tá? Tem as filas de atendimento aqui, você vai poder criar departamentos, temos aqui também as respostas rápidas, onde você vai poder configurar respostas rápidas, temos o Kanban pra você se organizar, né, pra pessoa, a empresa que tem, que quer essa ferramenta, ela pode se organizar aqui dentro do Kanban. Então, tem as tarefas, onde ela pode estar adicionando tarefa do seu dia a dia pra também ficar organizada e render mais. Os contatos, então, aqui também não vou clicar pra não ficar aparecendo todos os contatos das empresas aqui que entraram em contato. O agendamento, que é muito importante, tem vários vídeos que eu já falo sobre isso. O agendamento de mensagens aqui, tá? Onde você vai ter maior entendimento com isso. Lembrando que você vai poder agendar também as mensagens aqui, e pode usar em computador, celular, tá? Você pode usar essa ferramenta no computador, no celular. Desligou o computador, desligou o celular, funciona do mesmo jeito. A ferramenta, ela sempre se mantém funcionando, tá? Porque ela é hospedada em nuvem, tá? Então, temos aqui, ó, as tags que você vai poder criar aqui, tá? Pra você organizar melhor. Temos aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Temos aqui o chat interno, onde você vai criar aqui um chat interno pra os departamentos conversar entre si, um com o outro. Ajuda, que é o suporte que você vai oferecer para teus clientes. Pode estar colocando vídeos aí também, né? Aqui, uma dashboard mostrando, né? Tudo sobre os atendimentos, como que estão sendo os atendimentos e tudo mais. Aqui, então, acompanha tudo, né? Tudo que está acontecendo, os atendimentos pendentes, tudo que foi realizado. É bem bacana aqui os leads novos que entraram no dia. Tá? Então, aqui as campanhas e mensagens massas. Você pode adicionar listas, lista de contatos, pra estar aí fazendo os envios aqui, né? Então, ó, clica aqui em nova campanha pra você criar aqui um envio em massa. Então, uma ferramenta bem completinha aqui que tem tudo que você vai precisar, entendeu? Olha só, deixa eu mostrar aqui mais aqui. Temos informativos. O chatbot, pessoal, vocês vão poder criar chatbot aqui dentro de atendimento, tá? Então, tem aqui os chatbot que você pode estar criando. Tem API pra fazer conexões com pagamentos, com muitas outras formas aí de integrações, tá? Financeiro pra você cuidar de todo o pagamento que você tem a receber seus clientes. E, claro, aqui as configurações, né? As configurações aí pra você configurar aí, deixar tudo configuradinho aqui, tá? Mais, maiores informações, tudo sobre a ferramenta. Você pode estar também atirando lá no suporte, tá ok? Então, aqui você vai adicionando as empresas que têm interesse na tua ferramenta, que já estão pagando pra você, que já querem contratar, que estão fazendo testes da tua ferramenta. Você pode dar um período aí de teste pras pessoas utilizar, testar. Então, essa é uma ferramenta sensacional. E, se você tiver interesse, ter uma agora igual a essa, pra você trabalhar ali. Olha aqui, ó, você também pode mudar, né? Deixando aqui no formato aqui, né? Branco, né? Ou escuro aqui, né? Então, você pode estar clicando aqui, que vai ficar, né? Mais claro, vai ficar escuro. É você que escolhe aí, né? Então, beleza? Eu gosto mais desse formatinho escuro aqui, por isso que eu sempre deixo assim. Beleza? Muito bem, muito bem. Então, lembrando, reforçando, se você tem interesse, quer empreender, quer ter uma ferramenta no White Label, ferramenta sua, que você vai pagar uma vez, ela é sua pra sempre. Você tem que só vender, faturar todos os meses, enchendo de cliente aí na tua ferramenta, você vai ter um ótimo faturamento, tá? Então, se você tem interesse numa ferramenta dessas, clica aqui na descrição do vídeo, tem um WhatsApp de contato ali, pra você ter maiores informações e tudo mais. Beleza? Chegou a tua hora. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Fui.